Olá, eu sou Liedja Rocha, sou psicóloga. Nós vamos falar hoje sobre comportamento infantil. Quando o seu filho apresenta um comportamento diferenciado que ele não tinha antes, por exemplo, agressividade com os colegas na escola, ou um comportamento mais calado, mais silencioso em casa, uma vez que ele era mais falador, era uma criança mais alegre, qualquer mudança de comportamento é importante que você, como pai, mãe, esteja alerta, porque algo pode estar acontecendo. Normalmente, mudança de comportamento infantil tem algo de reflexo na história familiar. Então, você tem que olhar para a sua relação, se você é mulher com o pai dessa criança, se você é homem com a mãe dessa criança, tem que olhar o relacionamento dos pais, olhar para algum tipo de mudança que possa ter acontecido na vida dessa criança. Mudança mesmo de casa, separação dos pais, conflito em casa, ou qualquer outro tipo de ocorrência. As crianças, elas funcionam como um termômetro para a vida familiar. Quando a criança apresenta algum tipo de mudança comportamental, psicológica, algum tipo de sofrimento nesse nível, sempre a família está com algum tipo de adoecimento também. Dificilmente a criança tem algo dela mesma, a não ser que seja uma doença, por exemplo, neurológica, alguma coisa que aconteça, sim, fora do âmbito relacional. Mas, na maioria das vezes, uma mudança no comportamento, descartando a questão fisiológica, é algo com relação aos pais ou aos familiares. A criança também deve ser observada se não está se relacionando com pessoas que não sejam da família e que possam estar ocasionando esse tipo de comportamento diferenciado. É importante ver quem são as pessoas que se relacionam com o seu filho, qual o tipo, qual a qualidade desse relacionamento, para que você tenha sempre uma condição de manter uma saúde mental suficientemente boa para o seu filho. Olhar também qual o relacionamento dela na escola, porque não só na mudança do relacionamento em casa pode ocorrer algum tipo de psicopatologia, mas na escola também, por exemplo, a ocorrência de bullying, que é um tipo de violência que se estabelece normalmente no ambiente escolar, em que a criança é discriminada, a criança é colocada apelidos nela, é discriminada pelo grupo, é separada do grupo ou qualquer outro tipo de comportamento diferenciado que ocasiona violência psicológica e até física também na criança. É importante visitar a escola, visitar o local, a creche, enfim, o local onde ela está, para verificar o que é que está acontecendo. Cuidando do seu filho, quanto mais cedo, melhor. Quando você cuida do seu filho, você previne várias doenças lá na frente, várias doenças psicológicas lá na frente, na adolescência e na vida adulta. Quando o seu filho ele é bem cuidado, bem observado, principalmente amado, principalmente disciplinado, quando a vida dele é permeada por amor e disciplina, ordem. Essa criança tem grandes chances de ter muito sucesso na vida dela, naquilo que ela se propuser a fazer. Então, cuidar dos nossos filhos em casa, cuidar da saúde mental da nossa família, da sociedade, homens e mulheres com mais sucesso em todos os âmbitos. Até a próxima! Tchau!